Tá, mas do que que serve entender isso? Do que que serve entender o multiverso? Do que que serve entender a origem da nossa existência? Sejam bem-vindos ao do Project Joy, onde nós falamos sobre mistérios do universo. Entender que todos nós somos consciências que estão mudando de localização no espaço e no tempo para nós termos uma percepção de fisicalidade e de realidade, muda absolutamente tudo! Porque você entende o que que é vida após a morte? Você entende que o físico, o corpo físico é apenas uma ilusão, mas que nós nunca vamos deixar de existir? Você entende o porquê que nós pensamos, porquê que temos déjà-vus, porquê que sonhamos, porquê que ficamos doentes, porquê que existem doenças mentais, como curar as doenças mentais, como viajar no espaço e no tempo, como criar uma máquina de viagem no tempo, como e porquê os extraterrestres estariam aqui nos observando e porquê que eles haveriam de querer ter contato conosco? Como e porquê todas as pessoas estão despertando? Que tipo de informações os profetas no passado tentaram trazer para nós? O que que de fato aconteceu na história da nossa humanidade? Como é e porquê que as pirâmides foram criadas? Você entende absolutamente tudo! É sim, eu devo dizer que é um pouco chocante e bastante difícil você interiorizar toda essa informação. Existem pessoas que ficam mesmo loucas ao entender isso. Mas isso é só porque os nossos cérebros não estavam biologicamente desenvolvidos ainda para compreender essa verdade. Mas agora, com o desenvolvimento da tecnologia, nós estamos finalmente começando a entender o que e como tudo está acontecendo. Porque é tudo uma matriz, é tudo tecnologia, é tudo criação de uma consciência que é infinita. Consciência é essa que criou todas as possibilidades e todas as versões de si mesma. Onde você é uma dessas infinitas possibilidades. Onde você, apesar de ter a vida que você tem, também existem infinitas versões de você vivendo outras vidas que você gostaria de viver. Existem versões de você em que você não tem um corpo. Existem versões de você em que você é um animal. Existem versões de você em que você é apenas uma gota de água. Existem versões de você em que você é uma galáxia inteira. E existem versões de você em que você é apenas um desenho animado. Entender que tudo existe em todo lugar ao mesmo tempo, porque tudo faz parte de uma consciência que é absolutamente infinita, muda tudo. Muda o paradoxo da nossa existência.